Salve rapaziada, voltamos aí com o detonante, sai para o filter, vamos junto, até o final do jogo. Lian, estou na fotea, prepara-te para sair. Muita munição, é o chefe com certeza. Lian, estou ativado o temporizador e destruído o radar, listo para sair. Recibido, hora aproximada a 4, no, alto, Logan. Lian, destruí los controles. Lian. Logan, me temo que ya no podrá llevarte. No te preocupes, he tenido al detalle de mandar un helicóptero. Caramba. No. 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 Tchau, tchau. 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 Puta merda. Tchau. 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 Obrigado.